Vindo com fé e esperança De um dia estar com meu Deus Lembrando a região celeste Que Ele tem preparado no céu Esta esperança enche minha vida Sou feliz ao enfrentar as barreiras Que encontro ao passar das estradas Deste mundo de fé barrigou É que deixar escondendo As águas brilhantes O rio da vida As festas no exaujo Os céus se abrindo Repetendo e reclamando As águas cantando Cantando, cantando Louvores a Deus Aparece que já estou ouvindo Jesus convidando Os céus pra cear Alegres e salvos Caminham pra mesa Eita, mesa tão preparando Estou no dia Nós faltou Quem vai gozar no céu de glória Que a gente vai Juntou a vida O Espírito Santo Esse dia se aproxima Muitas vezes me traz amargura Mas o justo vive pela fé Como diz a Sagrada Escritura Não adianta o inimigo penar E pra cá Para o lado do céu Porque a fé no meu peito É tão linda Que já sento a lara E todo mundo Aparece Que já estou vendo As águas brilhantes Do rio da vida As festas E os anjos Demandriam O céu se abrindo Os salvos cantando Louvores a Deus Aparece Que já estou vendo Jesus O céu se abrindo Os céus Pra sear Alegres Os santos Caminham pra mesa O céu se abrindo 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 Amém